Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe. E agora pra falar sobre o novo reforço do Santos. O nome dele é Augusto Galvão, meia esquerda, 22 anos, que chega do Real Madrid. O jogador que atuava pelo Real Madrid B foi anunciado no dia de hoje pela diretoria do Santos Futebol Clube. Ele vai chegar por empréstimo e com passe fixado, o empréstimo do Galvão vai até o meio de 2022 e ele vem para integrar o elenco profissional comandado pelo Fernando Diniz. Conforme o site oficial do Peixe, Augusto Galvão é natural de Ribeirão Preto. Foi revelado pelo São Paulo e aos 17 anos, em 2017, foi para o Clube Merengue. Na Europa, jogou pelo Real Madrid, também pelo CD Leonessa e Las Roças, todos na Espanha. A alegria é imensa. Desde pequeno, eu assisti os jogos do Santos, vi ídolos que jogaram aqui e ter a oportunidade de vestir essa camisa e agora ser o menino da vila. Não tem preço que pague, disse o Augusto Galvão. Olha, eu vi alguns vídeos antes de fazer o vídeo aqui, eu procurei algumas informações, eu não conhecia o jogador, eu procurei algumas informações e alguns lances do Augusto Galvão. É claro que 7 minutos de vídeo é muito pouco para você ter uma opinião mais detalhada do jogador, né? Pelo que eu vi nos vídeos, é um jogador de muita velocidade, um bom passe e também uma boa chegada ao ataque. Me parece, sim, ser um jogador interessante. É claro que ainda é prematuro, né? A gente concluir tudo isso, porque não vimos o jogador de perto, não vimos o jogador de perto, mas, aparentemente, as imagens que eu vi me agradam. Me agradam e vamos aguardar. Muito importante saber que o jogador Augusto Galvão vai para o profissional. Então, nesse caso, não vai passar pelo Sub-23 ou Sub-20, ele já vai ser integrado ao time profissional do Fernando Diniz. Então, o Santos traz um reforço e poderemos, nos próximos dias, já ver o jogador Augusto Galvão em campo, né? Então, uma contratação do Santos para o time profissional. É claro que é um jogador desconhecido, pouquíssimos torcedores devem conhecer o Augusto Galvão e vamos torcer para que o Santos tenha acertado na contratação. O Andrés Rueda disse o seguinte, que o Santos contratou o jogador dentro das suas possibilidades, com passe fixado e sem fazer loucuras financeiras. Mas, claramente, é um jogador barato, o Santos faz mais uma aposta em jovem, pensando em realmente conseguir frutos mais à frente. Portanto, Augusto Galvão, meia esquerda, ele que joga tanto pela direita como pela esquerda, tem boa chegada na área e tem um bom passe. É o novo contratado do Santos Futebol Clube. Ele tem 22 anos, foi formado pelo São Paulo e há muito tempo está jogando no futebol europeu. A última passagem no Real Madrid B. Seja bem-vindo ao Augusto. Eu quero saber de você, amigo varandeiro, se você aprovou a contratação do Augusto Galvão. E aí, meu amigo varandeiro, aprovada a contratação do Augusto Galvão, ele vem realmente para fazer a diferença na meia do Santos Futebol Clube? Uma posição que realmente é muito carente no time atual, comandado pelo Fernando Diniz? Deixe aí nos comentários e aproveita. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com muitos santistas, aqueles santistas fanáticos que acompanham o Varanda Futebol Debate. Um grande abraço a você. Daqui a pouquinho, Debate Santástico, mais detalhes dessa contratação do Peixe. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! 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 Tchau!